Ah, como é que vocês estão? E aí, rapaziadinha do YouTube? Bem-vindos a mais um vídeo aí do Five Team. Hoje a gente vai de suporte, a gente vai de bala de troco. A gente começou o bala de troco no último vídeo do Dr. Fritz, testando o rapidinho último RSC. E aí a gente começou o bala de troco no Monte Grappa, foi bom. Primeiro bala de troco. Agora a gente tá aqui em Quentin Scar. Espera, vacilei e esqueci de entrar num pelota. Como eu esqueci de entrar num pelota, vou de Motorcycle fazer uma dominada aqui, ó. Complementar SG. Complementar SG. Complementar SG. Complementar SG. Toma que saco cara Tomamos o objetivo alfa Tomamos o objetivo bravo Tá bom pai Chega Cansei disso aqui O negócio ficou preso ali e eu me ferrei Perdei todos os pontos no começo Graças a a motoquinha ficar bugada ali na trincheira Aquele cara me viu, será? Problemas Me viu Tá bom Fala de troco E coça triste Se você desistiu do vídeo quando enganchei na trincheira Se lascou Vambora É... Pega a munição aqui Munição, munição aqui meu filho Eu quero te ajudar, eu quero te passar munição Segura a sua onda que eu tô indo aí Não aparece pra ninguém que é ruim Não aparece pra ninguém que é ruim Bravo hein velho Bravo hein velho Tá muito bravo pro meu gosto Vou fazer o seguinte, vou dar um retorno Vai tomar vergonha na sua cara Tipo assim, não sei se vocês perceberam, eu tô sendo chumbolinado por um tanque Tem noção que quer ser chumbolinado por um tanque Nem começou o vídeo O cara tá me arrebentando Olha lá o viado Você vai com algumas leis cuspidas aí em você Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo direto pra cá Tá ligado Ele não tá nem pensando duas vezes Eu não tenho o que fazer Olha lá Na minha opinião ele não tá nem pensando duas vezes Simplesmente decidiu que aqui era o caminho dele Vai time, espota, espota time Espota pro pai Problema Vai atirar em mim esse cara Oh Pagar com esse chicote aí menino Ai, tá muito lagado galera Meu Deus do céu Ah, para, para FPS, para Pega munição Vai parceria É o que você atirar em mim? Ah, não dá Muito longe Não tenho precisão pra chegar lá Aqui ele tem Eu não posso Eu gostaria de não estar Mas eu tenho que ficar com cover Tá meio difícil de ficar sem cover Pare que eu tô tentando espotar desesperadamente Não espota ninguém Vem cá O que é esse maluco daí? Sai daqui Tentar dar uma giradinha Tomei Lá Tão lá tudo do outro lado Já vi os cara Bota a granadadinha Aqui Tomei Um menino Não posso ir passar ali Não vou querer passar Oi Oi Eu cheguei Deixa eu dar munição pra você O snipinho O snipinho Lá Lá landing municiones Irmãnito Márgain municiones A caixeta de municione Opa Esse não dá E os caras estão no ar E os cara estão no ar A gente está no streak de 5x0 Vem pra lembrar desse pequeno detalhe Estou chegando aqui. Estou pegando damage. Oh hell! Some! Incrível! Não estou dizendo que o cara não. Fudeu. Barulho de baioneta. Gente abessa do meu time aqui. Eu vou ficar relaxada. Lá não. Um deles é pesado. Tenso e cruel. Então não vai acertar. Mais um avião passando aqui. Vou sair da linha de fogo dele. Ok. E agora? Para onde eu vou? É, eu estou naquela... mas não estou escutando ninguém. Entende que eu não estou escutando ninguém. Perdemos o objetivo Charlie. Eu tenho a impressão de que chegamos chumbolinado pelas costas. Eu tenho a impressão de que vai melhorar a minha parte. Eu não estou escutando ninguém. Eu estou tentando ir abraçar a minha parte. Eu quero começar o objetivo Charlie. Tem esse menino aqui. aqui velho, menos eu. Sai a Viayon, tá lagado, tá muito lagado, eu tô com FPS baixo, tá cheio de gente lá na... tem um tanque deles aqui, bastante gente contestando o objetivo eco. A impressão que tá me dando é que eles tão tipo do outro lado da montanha lá, velho. Os tiros tão estralando aqui em mim, velho. Ó, lá na árvore, lá ó. Aqui, policial! Olha lá, realmente... Eu vou ser obrigado a mudar de lado. Eu não tenho escolha. Aquele sniper lá não é boa pra gente topar. Mais flor que se cheire agora. Melhor ficar de boa. Eu tenho balas e a possibilidade de atirar e de me restabelecer infinitamente. Então eu tô bem protetivo. Estamos adotando uma play mais protetiva, não muito agressiva. Tentando morrer menos, tipo mais... Contribuir melhor. Não consegui. O cara me pegou com a luz de supressão do buraquinho, mano. Já devia ter imaginado que por aquele cavalo tá vindo, era melhor eu ter... Eu ter repensado na minha estratégia. Se eu tivesse acertado esse cara agora, eu ia ficar bem. Perdemos o objetivo ECO. Ferrou, velho. Não dá. Eu faço munição. Vi a munição. Ok. Você viu me? Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Agora vai, mas tenta. Não queria entrar, mas não tenho a escolha. Não acredito que eu não matei esse cara. É meio ridículo isso. Não acredito que eu matei esse maluco. Estamos no 8 barra 2. O KD está bom, mas a gente devia estar arrebentando. Estamos tomando uma piaba na verdade. Não tomando piaba, mas a gente está muito passivão na partida. Mas está difícil, porque o time está dominando todo o mapa. E a gente tem que ficar muito lá na frente se quiser tretar. Tem um sniper lá no fundo que eu não vou ter como acertar. Não adianta. Mano, é mole que aquela ganhada não pegou aquele tanque. Não pegou, cara. Não pegou. Não pegou, cara. Não pegou, cara. Não pegou, cara. Não pegou. Capa. Um dirigível do inimigo chegou. Esquerda. Um somente do inimigo chegou. Corri, olha. Um kit anti-veículos está disponível perto da sua localização. Por que eu não pego isso? O cara pegou o bagulho, velho. A polícia está aqui! A gente se abastece aí. Estamos perdendo o objetivo Delta. Droga, é um tanque só que tem lá? Estou sozinho, velho. Muito obrigado. Show de bola aí. Segura. Fica segurando. Fica segurando. Estou um pouco preocupado. Fica segurando. Fica segurando. Fica segurando. Fica querendo. Fica segurando. Fica segurando. Fecho aqui Não entendi o que aconteceu nessa frente Inclusive meu micro bugou Inclusive o Outtape me tirou da partida Pegou velho, não vejo nada Problema Não, não Perdemos o objetivo Delta Vou ter que ir embora Vou ter que ir embora Não, não, para Ele vai entrar aqui Tem um cara aqui velho Mas não Eu vou ter que ir embora Eu tenho um pouco de monitor Que sorte Eu tenho um pouco de monitor Aqui Vamos lá. Vamos lá. Recua, recua, recua. Recua que deu ruim. Onde será que eles estão agora, né? A gente não pode aparecer. Simplesmente não quero aparecer. Se eu conseguir dar o beck por trás deles, vai ser bom. A gente não pode aparecer. A gente não pode aparecer. Muito estável esse tiro para acertar aqui. Mas a gente conseguiu fazer o nosso papel. Só que tem que segurar aquele anti-tank que está ali. Está fruto aquele anti-tank. Está atrapalhando só. Dois. Ah, mano. Eu não consegui agora acertar ele de jeito nenhum. Se eu tivesse conseguido acertar ele agora, aí teria pego a eliminação. Mas tentei me aproximar demais sem ter como acertar o cara. Acontece. Fazer o quê? 13 barra 3. A gente não está bem de ranking, mas pelo menos de KD a gente está bem positivo. A gente não está bem de ranking, mas pelo menos de KD a gente está bem de ranking, mas pelo menos de KD a gente está bem de ranking. Eu lhe reabasteço. Fica para deixar de reabastecer os parça. Mano, está muito lagado isso aqui. Saco, cara. Tem que reiniciar o meco depois de ser partida. Lagando demais, velho. Fica quietinho aí pra te dropar uma munição. Não, pega uma munição pra você. Pegue bem. Estamos ganhando. Quer ganhadinha? Eu sou o cara, velho. Sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou o cara, galera. Arrebentei um veículo com uma granadinha sem vergonha. Aqui, pegue seu dinheiro, João. Aqui em cima, velho. Os sniper fizeram um ótimo trabalho. A gente está de lado. Vamos lá. Muito lagado essa partida do A. Morri. Morri. Ah, o caça me pegou, cara. Drogas. No final a gente subiu. Acho que a destruição do veículo fez a gente dar um pulinho nos pontos, cara. Bacana. Subimos um pouquinho. Não subimos muito, não. A gente estava sem pelotão. Ô, vacilo de ficar sem pelotão, gente. Não pode vacilar. Esqueci desse pequeno detalhe, cara. Vem que eu estou vendo que eu não vejo ninguém do squad pra spawnar a gente. Não tem pelotão, mano. Ah, bom. Então a pontuação que a gente fez foi boa. Pra quem está sem pelotão, fazer 7 mil pontos é bacana. Vezes 1 e meio, mais de 10 mil pontos sem pelotão. Foi uma boa partida. Foi uma boa partida. Foi um sucesso, então, a segunda partida de Juan Bala de Troco. Onde mandamos muita bala de troco, pra falar a verdade, viu? Curtir, curtir. Juan Bala de Troco está indo legal, galera. Vamos... Vamos encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já está ficando bem longo. Esse foi um Sun Quentin deveras longo, tá ligado? Então vamos encerrar por aqui. Mas a gente volta com mais Juan Bala de Troco aí, assim que for possível. Beleza? Mas com certeza não dá pra você ser destaque de uma partida, quando você nem pra um pelotão você foi. Oh, reabastecimento 59. Vamos destaque pro reabastecimento. Uma bala de troco é assim, né, amigo? O time inteiro dá bala de troco. Não tem jeito, não. Vambora. Bacana. Boa, boa, galera. Curtir, curtir. Até a próxima, então. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Se vocês assistiram esse vídeo e não estão no canal, se inscreve aí. Vai ter muito mais BF1 aqui, velho. Muito mais, cara, que eu voltei e agora eu vou jogar essa parada pra caramba, velho. Fui.